Viva aqui no estúdio, porque a banda Detonautas completa 20 anos do lançamento do primeiro álbum. E aí tem show em Curitiba, no Teatro Guaíra. E o Tico vai contar um pouquinho dessa trajetória toda. Tudo bem, Ivan? Beleza? Como é que você está? Tranquilaço. Tudo bem. Obrigado pelo convite. A gente está divulgando aqui o show que faremos amanhã, dia 22, no Teatro Guaíra, no Guairão. 20 anos de Detonautas Acústicos, uma celebração da nossa trajetória. Então eu estou muito feliz de poder estar aqui em Curitiba novamente. Como é uma banda de rock se apresentar num teatro? É maravilhoso. O ambiente no teatro é um ambiente extremamente favorável para você aproveitar. Ainda mais o Guaíra, que tem uma acústica maravilhosa, linda. É um teatro muito bonito mesmo. Eu não conhecia ainda presencialmente, já tinha visto em fotos e tudo. Mas é muito bom, porque o pessoal se concentra muito. Diferente de você estar num festival ou num ambiente onde tem muito barulho, todo mundo falando com todo mundo, bebendo, se divertindo e tal. No teatro você está concentrado com a música, então é muito bom. O Tico Santa Cruz tem uma carreira enorme na música, com Detonautas também, em várias outras questões, em várias outras áreas. Tico é um artista completo, que a gente pode dizer assim, né, Tico? E aí, na questão do Detonautas, nesses 20 anos de carreira, houve alguns altos e baixos? A música, o rock nacional principalmente, né? Sofreu um pouquinho com perda de público. Mas agora, como é que você analisa a situação para vocês, bandas de rock? Para a gente, nesse momento, está muito positivo, assim. A gente tem vivido... Acho que o rock nacional tem vivido um bom momento. A gente viu grandes turnês acontecendo em estádios, né? Titãs fez grandes turnês, fez um baita show aqui. NX Zero também foi uma outra banda que teve bons resultados. A gente tem a Fresno aí. Vários festivais rodando aí no Brasil todo. CPM 22, Pitch. Acho que está todo mundo fora as bandas dos anos 80, que não pararam em nenhum momento de agregar público. É claro que em toda a carreira, de qualquer área, você vai ter altos e baixos na carreira artística maiores, às vezes, né? Porque depende também, obviamente, do gosto, de como o público está reagindo. Mas esse momento é um momento bastante especial. A gente está bem feliz de poder estar desfrutando dessa passagem, digamos assim, do ciclo renovado do rock, né? Você licitou Titãs, né? Banda lá dos anos 80, que faz ainda grande sucesso. Mas também falou aí de CP, NX Zero. São bandas que estão retomando, né? Algumas até dizendo, ah, uma reunião para novos shows, para encerrar de vez a banda. Outras para continuar mostrando, né? Todos os sucessos. É o momento de nostalgia do público? Durante um tempo eu fiquei em dúvida se nostalgia era uma boa palavra. Porque remete a alguma coisa antiga, que talvez seja uma coisa passageira. Mas depois eu cheguei à conclusão de que nostalgia é uma excelente, é um bom sentimento. Porque remete a fases e momentos da sua vida que, enfim, você teve sensações boas, positivas, viveu coisas bacanas e tudo. Então a música tem essa característica de resgatar esse momento nostálgico, digamos assim. E acho que sim, acho que também a nossa geração está completando aí 30 e poucos anos, 40, 45. É uma geração que conviveu com essas bandas nos anos 2000, né? Então já está passando para frente, já tem gente com filho, as famílias aparecem nos locais dos shows. Então vai aumentando o número de pessoas que vão curtindo o estilo. Isso é bom para todo mundo. Você vê crianças em shows? Sim. O público jovem está pegando o rock de volta? Cara, muita criança. Quando a gente faz shows em lugares abertos, digamos assim, que a censura permite, porque obviamente num teatro e tal, por causa do horário e dependendo de como for um festival, as crianças não podem ir. Mas quando você está numa praça, quando você está num evento mais público, a galera parece massa, muita criança. Eu gosto muito de identificar essas crianças. A gente até dá palhetas e tenta dar uma estimulada também para eles se sentirem parte daquele movimento ali. E eu acho que assim se renova o público, né? A gente está ouvindo aí trechinhos das suas músicas no fundo, né? As músicas do Detonautas. É uma banda que não parou, que segue na estrada e não pretende parar. Não pretendemos parar. A gente está num bom momento agora, comemorando 20 anos. A gente, obviamente, como todos os artistas no Brasil, passou por fases que talvez estivessem mais presentes na mídia e outros momentos mais no segmento mesmo. Mas os nossos fãs são muito leais, muito fiéis. A gente tem um número muito grande, principalmente nas redes sociais, que normalmente a gente vê que é uma coisa que pode ser volátil, né? E o resultado está aqui. Em Curitiba a gente está praticamente esgotando os ingressos lá no Guaíra. E eu acho que é uma boa fase para se celebrar com os 20 anos do Detonautas. Enquanto a gente põe na tela aí as informações do show, fica aquele convite, né, Tico, para o pessoal de casa. Isso, queria convidar todo mundo aí, todas as pessoas que estão nos assistindo, para comparecerem lá no Guaíra amanhã, a partir das 20 horas. Fica o convite para você também. Vai ser uma noite histórica, é um repertório bem bacana, bem amplo, com todos os grandes hits do Detonautas, todas as músicas de sucesso, e também com canções que fazem parte da trajetória que os fãs criaram junto com a gente. Tico, valeu pela oportunidade aqui com a gente. Valeu. Boa sorte e sucesso na carreira sempre. E vamos seguindo agora com o nosso Rick Notícias Live. E tem aquele recado.